A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou estar apresentando essa teologia sistemática do John MacArthur e do Richard Mayui, publicado pela editora Peregrinos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo um Pouco, deixe seu like, seu comentário, e se for possível, compartilhe os nossos vídeos, pode ser que ajude alguém aí na sua caminhada cristã. Eu vou estar falando dos pontos positivos dessa teologia sistemática, também dos pontos negativos dela, tá bom? E falar para vocês que quando vocês comprarem ela, ou quem comprar ela, é necessário encapar ela com aquele plástico de mesa, que eu encapo meus livros, já mostrei aqui no canal e no grupo também, é importante porque a capa dela é branca, tá? Então, até para proteger a capa de sujeira, branco, a gente sabe, qualquer coisa suja mesmo, com poeira e tudo mais, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos a essa sensacional teologia sistemática, tá certo? Um estudo profundo das doutrinas bíblicas. Uma coisa que é bem legal no MacArthur é que ele defende as doutrinas bíblicas. Vou fazer aqui duas ressalvas para vocês, principalmente se forem arminianos e se forem pentecostais. Ela traz muitos estudos doutrinários, mas porém existem dois aqui dentro, que para quem é pentecostal ou continuista ou arminiano, né? Ou os dois juntos, não vai estar agregando muito o que é a parte soteriológica, ele é monergista, tá certo? E cessacionista. Então, essas duas partes vai servir mais para conhecimento, conhecer a doutrina calvinista, conhecer a doutrina cessacionista, mas não para absorvê-las, tá bom? Porque, na minha opinião, elas estão em desacordo com os textos bíblicos, ok? Porém, todavia, entretanto, todas as outras matérias dessa teologia sistemática aqui é simplesmente sensacional e fantástica, tá bom? E se eu recomendo, recomendo muito sim, com essas duas ressalvas aí que eu fiz, tá? Ela é uma teologia... Agora, se você é calvinista, né? Então, fique tranquilo que ela te atende do começo ao final se for cessacionista, tá certo? Ela é capa dura, tá certo? Ó, capa dura, a folha dela é muito branquinha, como vocês podem estar vendo, certo? Aqui, ó, teologia sistemática de uma carta, a lombada. Vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem ver, né? Só um momentinho, prontinho, os irmãos podem estar lendo, se quiserem, tá? Ó, o Walter Kaiser Jr., tá aqui, John MacArthur, eles falando aqui também, algumas considerações, né? Muito legal. Ela tem uma linguagem muito boa, tá bom? Você lê, você entende, você pode não concordar com algumas coisas, mas você lê, você vai entender, eu achei isso muito legal nela, tá bom? Sensacional. Então, vamos abrir ela aqui. Abrindo ela, tá? Ó, muito branquinha, show de bola, por isso que eu falei que é necessário. Uma coisa dela que não... que me desagradou, por ela ser capa dura, obviamente, né? Essa aqui é a folha de proteção, né? É essa abertura aqui, você tem que puxar um pouquinho, tá? A letra dela é uma letra muito boa, um tamanho legal, ela tem margens, como vocês podem ver, margens aqui na lateral e aqui na lateral, para quem gosta de fazer anotação, isso é muito bacana. A letra dela aqui é uma letra média, tá bom? É uma letra média, vocês podem até ver aí e perceber. Tem um negrito muito bem feio, muito bom, ó, como vocês podem ver aí, tá bom? Então, você não cansa as suas vistas, não cansa as suas vistas, e o que é mais importante, é você ler, porque a tinta dela é uma tinta muito bacana, né? Assim, forte, né? O negrito. E a fonte, cara, eu gosto demais de fontes assim, eu sou fã de fontes assim, porque você consegue enxergar e ter uma noção boa do que o autor está escrevendo e o pensamento dele, né? Aqui são as considerações, né? Aqui a gente já entra, né? Na teologia sistemática, um estudo profundo das doutrinas bíblicas, tá bom? Editor aqui, peregrino, como eu já falei, certo? Novamente, né? A folha aqui falando da teologia sistemática, aqui é os dados, a ficha catalográfica, né? Tá aqui, bonitinho. Todos os fiéis formados do Master Seminário que estão servindo a Cristo ao redor do mundo, né? A todos os fiéis formados. Olha aí, muito legal, né? Aqui é um hino, Louve meu Senhor, o grandioso Senhor, né? Muito bacana. Aqui, eu achei assim muito legal, porque, olha que interessante, né? A editora não teve dó mesmo, né? Eles fizeram uma coisa com capricho realmente, ó. Esse daqui é o índice, como que eu vou dizer assim? É o índice sintetizado ou condensado, tá bom? Então você abre aqui e você já tem o índice condensado, ou seja, Você vai ter aqui a introdução, a palavra de Deus, aí você tem aqui, ó, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, Homem e Pecado, Salvação, Anjos, Igreja e Futuro. Aí você tem o apêndice, bibliografia, os editores, os hinos finais, índice geral e índice bíblico, tá? Um total de 1.209 páginas, né? Página pra caramba, né? Pensando que é uma teologia sistemática de um único volume, né? Então, escreveu muito, muito conteúdo, tá bom? Então esse índice aqui seria o índice condensado, né? O índice somente com as questões aqui, né? Doutrinárias dos títulos, né? Os títulos, a palavra de Deus, Deus Pai, Deus Filho e por aí vai. E aqui as páginas aonde se encontra, tá? Vou dar um zoom, aí os irmãos podem estar vendo aí, certo? E depois nós temos o índice detalhado, o expoço analítico, né? Seria o índice detalhado. Então, ou seja, a introdução, que nem tá aqui, ó, prolegômenos, né? Tá vendo aqui, ó? Vou até mostrar, ó. Prolegômenos, né? Que ele vem aqui como introdução, prolegômenos, tá vendo? Não tem os subtítulos, deixa eu dar o zoom aqui. Não tem os subtítulos, né? O que que tem dentro do prolegômenos? Aqui nesse índice ele não traz. No analítico, ele vai trazer, né? E aí o analítico, ele tem, ó, uma, duas, duas, três, quatro, cinco, seis folhas. Seis folhas, seis folhas, contando aqui, seis folhas analíticas, cara. É sensacional. O que você precisar, você vem no índice aqui, ele te dá o título e os subtópicos e você encontra tudo que você quer, cara. É fantástico. Tá de parabéns, Editora Peregrina, porque realmente isso ajuda e auxilia muito quando a gente quer estudar e entender, ou achar, né? O que a gente tá procurando dentro de uma teologia sistemática com mais de 1.200 páginas, né? Então, isso é muito legal. Então, eu vou dar o zoom aqui e eu vou passar, porque realmente o índice é gigantesco, ó. Introdução prolegômenos. Aí ele vem o que é teologia, por que estudar teologia, quais os principais tipos de teologia, o que é teologia sistemática, quais as categorias da teologia sistemática, que relação há entre teologia exegética, bíblica e sistemática. Cara, são assuntos, assim, sensacionais, cara, que dificilmente a gente encontra em outras teologias, né? Quais os benefícios e limitações da teologia sistemática, os benefícios e limitações, né? Então, eles separam aqui. Olha que formidável, cara. Qual a relação da teologia sistemática com a doutrina? Que tema abrange e unifica toda a escritura? Quais os principais temas da escritura? Revelação do caráter de Deus. Revelação do juízo divino contra o pecado e desobediência. A revelação da bênção divina pela fé e pela obediência. A revelação do Senhor e Salvador e do seu sacrifício pelo pecado. A revelação do reino e da glória do Senhor e Salvador. Como a teologia sistemática se relaciona com a cosmovisão. Como a teologia sistemática se relaciona com a mente. Aí vem a mente redimida, a mente renovada, a mente iluminada, a mente de Cristo, a mente provada, a mente proveitosa, a mente equilibrada. Olha, cara, sensacional. Fala sério. Muito bom essa teologia sistemática. Como a teologia sistemática se relaciona com a vida pessoal. Intimidade com Deus e maturidade. Santidade, santificação. Como a teologia sistemática se relaciona com o mistério. E aqui ele vem trazendo. Aqui é para vocês terem uma ideia. Eu estou dando um foco maior aqui nos prolegômenos. Para vocês verem. Não acabou não. Ainda tem aqui. Deixa eu terminar aqui o prolegômenos. E aí a gente vai passando aqui para as outras. Oração, bibliografia, teologias sistemáticas primárias, obras específicas. Depois ele vem aqui. A palavra de Deus. Bibliologia. A inspiração das escrituras. Revelação e inspiração. Definição e inspiração. Olha, é muita coisa. Eu vou passando. E aí os irmãos podem ir lendo, pausando o vídeo. E lendo porque é grande e cheia de detalhes. Muitos detalhes realmente. Ó, a nossa responsabilidade para com as escrituras. Cara, é muito legal. Isso daqui é sensacional. Eu gostei bastante dessa teologia sistemática aqui. Achei assim muito proveitosa. Principalmente para os nossos dias, tá? Dentro dos assuntos que eu concordo, meu, essa sistemática é altamente sensacional. E aqueles que eu não concordo, eu uso para entender, né? Como eles entendem de uma forma diferente que a minha. Quais são os argumentos que eles usam, né? Mas eu não absorvo, tá bom? Eu só uso como pesquisa e para entendimento mesmo. Tá certo? Ó, oração bibliográfica. É aqui, ó. Deus Pai, terminologia propriamente dita. A existência de Deus, afirmações bíblicas, a cognoscibilidade e incompreensibilidade de Deus, classificação das palavras naturais, nome de Deus, né? Onde há aí um monte de debate que fala sobre o nome de Deus, né? E a Ravel, Senhor, né? E aí vai, né? E ó, vai Adonai, Senhor, ó. Aqui, ó, muito legal, ó. Trindade. Olha que legal, cara. Sensacional. Trindade. Explicação, indicações do Antigo Testamento, evidências do Novo Testamento, a história inicial e desenvolvimento teológico. Isso é muito importante porque a trindade está sendo atacada nesses últimos tempos. Sempre foi, né? Mas agora está pior. Aí aqui ele vai falar sobre decretos de Deus. É interessante, mesmo você não sendo calvinista, mas é interessante para você entender como que eles entendem a questão do decreto, né? Características, respostas e objeções. Aqui ele vai dar respostas e objeções daqueles que são contra a trindade. Criação. Criação divina. Criacionismo. Olha que legal. Milagres divinos. Providência divina e por aí vai, né? Olha, sensacional. E vocês podem perceber aqui, tudo numerado aqui do lado, né? Não teve dó, não, para mostrar. Olha que legal. Ainda continua aqui, né? Vem toda essa parte aqui, ó. Vocês podem pausar o vídeo, né? Está lendo. Depois vai entrar aqui, ó. No Filho de Deus. Cristologia. Muito legal. Cara, sensacional. O Cristo pré-encarnado. Eternidade passada. O Eterno Filho de Deus. Isso aqui é muito legal. Achei sensacional. O Eterno Filho de Deus. Inclusive, teve uma discussão aí, né? Do CACP sobre a questão do Eterno Filho de Deus. Eterno Filho de Deus gerado. Ele faz uma defesa formidável sobre essa questão do Eterno Filho de Deus. E o Eterno Filho de Deus gerado. Sensacional. E eu concordo com o MacArthur sobre isso daqui. Muito bom. As aparições do Antigo Testamento. Atividade. O Cristo encarnado. A encarnação. Os ensinos milagres. Cristo glorificado. Está tudo aqui. Vocês podem depois pausar o vídeo lendo. Olha isso, ó. Deus e Espírito Santo. Pneumatologia. Obviamente, ele vai falar muito bem sobre o Espírito Santo. Diga-se de passagem. Está certo? O ponto é o cessacionismo. Ou seja, a continuidade ou não dos dons espirituais. E a forma que ele entende o falar em línguas, tá? Então, por ele ser cessacionista, ele vai dizer que cessou lá com a Igreja Primitiva. Ele vai explicar e dar os motivos deles. Eu discordo totalmente dessa explicação dele. Mas é legal até para você ter o entendimento de como eles explicam isso. Mas sobre o Espírito Santo em si, ele vai muito bem. É show de bola. Muita coisa dá para aproveitar aqui sobre a questão do Espírito Santo em si. Mas aí, quando entra na continuidade dos dons, ele não é referência para a gente que é continuista. Só para quem é cessacionista. Beleza? Aqui ele vem falando a Deidade. Salvação, regeneração, batismo, selo, santificação e por aí vai. Lembrando que ele é monergista. Então, muitas coisas aqui não dá para a gente absorver, apenas conhecer. Principalmente aqui no que tange a regeneração, porque é diferente do arminianismo. Tá bom? Aí aqui os dons temporários. Tá vendo aqui? Serviço. Dons temporários e tal. E aí ele vai tratar sobre essas questões aí. Mas mesmo assim, olha o índice. É muito tópica. É muito detalhado, né? A revelação da inspiração e tudo mais. Continua. A centavagésima semana aqui. É sensacional. A centavagésima semana de Daniel, milênio, eternidade e futura. Cara, o argumento que ele usa sobre a centavagésima semana de Daniel. A defesa que ele faz lá, principalmente Daniel 9, 27, é sensacional mesmo, tá? O homem e o pecado, né? Antropologia e a martiologia do homem. Tudo que está relacionado com o homem, tá aqui. Ele é dicotomista, tá bom? Ele não é tricotomista, como eu sou. Porém, ele explica muito bem. Vai fazer a defesa da... Como que é o nome aqui? Esqueci o nome agora. Dicotomista, né? Corpo e alma. Mas ele vai explicar muito bem a questão da tricotomia. Tá bom? Depois ele vem aqui, ó. Origem. Deixa eu mostrar aqui. Origem da alma. Tá bom? Pré-existência, criacionismo, traducionismo. Ele é traducionista, como eu sou também. Beleza? E faz uma explicação muito legal. O artigo é muito bom sobre isso daqui. Achei sensacional. Ó, e continua. Olha o tanto. Gênero criado por Deus. Gênero de casamento. Gênero e procriação. Homossexualidade. Ele fala aqui. Vai mostrar textos bíblicos. Do porquê que isso aqui não agrada a Deus. Beleza? Muito bom o artigo também. É bem legal. E ele tem uma... Ele traz muitas coisas contemporâneas também, tá? Em relação ao pecado. Esse tipo de coisa. Achei muito legal por causa disso. Tá? Muito produtivo. Penalidade, sociedade, etnia e nações, governo humano, pecado. Ele vai falar aqui sobre o pecado e tudo mais. Muito legal também. Certo? Sempre terminando ali com uma oração. Virando aqui. Ó, a gente continua. A salvação e soteriologia. Essa parte aqui, pra quem é arminiano, né? Seja clássico, seja wesleyano, não dá pra absorver. Mas é bom pra conhecer, ok? Você conhecer e ver o porquê que ele vai defender a expiação limitada, né? E por aí vai, tá bom? No entendimento, o plano da salvação, no óculos, na visão calvinista. Beleza? Então assim, você vai ler pra você entender, mas não pra absorver, tá bom? Essa fica a dica aí que eu deixo aqui, caso você seja arminiano e queira comprar, assim como eu comprei. Tá bom? Aí ele vai tratar aqui sobre anjos, né? Angelologia. Então tudo sobre questão de anjos. Aqui também ele fala sobre Satanás. E também ele fala sobre os demônios. É muito legal, porque nem todas as teologias temáticas trazem isso daqui nela. A do MacArthur trouxe aqui também, tá? Muito legal. Certo? Muito bom mesmo. E a forma que ele escreve é muito top, tá? Ó, ele continua, perguntas e respostas. Então ele vai trazer aqui também, né? Ó, a igreja, eclesiologia, tá? É definindo a igreja, o propósito de Cristo para a sua igreja, a igreja e o reino. E vem, 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 vem. Lembrando que MacArthur é pré-tribulacionista, dispensacionalista. Ok? Aqui, ó, ele continua novamente e vai, vai. Ó, agora entra aí na parte soteriológica, o futuro e a escatologia. Já que ele já deu uma pincelada lá atrás, ele continua aqui, tá? Aqui entra a parte da escatologia, né? Aí virando aqui, continua sobre a morte, né? Estado intermediário, isso aí são inferno, céu. Escatologia cósmica, né? O reino de Deus. Aí ele vai falar aqui sobre o pré-milenismo futurista, Israel e a igreja, a diferença entre eles, né? Ordem das ressurreições, vai falar sobre a ressurreição, juízo final, alianças, né? Aqui alianças, tempo do cumprimento da profecia bíblica, muito legal isso daqui, posições milenistas, a profecia das setenta semanas de Daniel, eventos do porvir, as defesas que ele faz aqui também é sensacional, né? Oração, biografia, esterologia sistemática e tudo mais. Aqui vem os hinos, deixa eu tirar o zoom. Aqui vem os hinos, né? Que ele coloca. Também tem aqui, caso as pessoas queiram achar. Aqui vem uma lista de tabelas, tá? Então você consegue achar também sempre com os índices, é muito legal. Ó, tá aqui, né? E vem o prefácio, né? Aqui começa o prefácio, né? E ele continua escrevendo. É uma coluna só, não é cortada no meio, né? Como a gente tá acostumado, abreviações. Outra oração, ó, introdução. Aí ele vem trazendo aqui, né? Aqui várias perguntas, bem legal. Ó, e ele vem trazendo, ó, o que é teologia. Os artigos são sensacionais. A forma que ele escreve é muito boa. Você lê, você entende de verdade, tá? Isso é bem legal também. A letra é muito boa, a fonte, tá? O que eu não achei muito legal nela? Por ela ser capa dura, né? Obviamente essa abertura da teologia sistemática numa mesa não fica muito legal. Tá bom? Não fica muito legal, tá vendo? Então você tem que ou ler ela na sua mão, ou de alguma forma que ela consiga fazer essa envergadura aqui. Tá? Mesmo ela tendo espaço. Vocês podem ver que ela tem espaço. Tá? Dos dois lados, ó. Veja, tá vendo? Tá branco, ó. Mesmo assim, por ser capa dura, né? Pra abrir com aquela maior facilidade, ela tinha que ser maior. Maior. Aí não dá também, porque fica meio complicado. Mas olha que legal a forma. Ele é muito bem organizado e separado. Não sei se vocês estão vendo aqui. Deixa eu dar um zoom. Pra vocês poderem ver. Olha, vai falar aqui sobre a necessidade do cânon, né? Então, é aquilo que eu falei pra vocês aqui. Então tem que dar uma... Aí vira assim, já fica melhor, tá vendo? Vou deixar aqui pra vocês poderem ler esse texto. É só pausar o vídeo. Então é uma leitura muito boa e agradável de verdade, tá bom? Muita referência bíblica. Ele traz muito conceito histórico também. Gostei bastante disso. Tá certo? Ó, crítica textual. Ele tem aqui a crítica textual e preservação. Ele tá fazendo uma defesa, né? Sobre isso, como que Deus fez pra preservar a sua bíblia, o texto bíblico e tudo mais, né? Muito legal. Explicando a crítica textual. É muito bom, porque nem sempre a gente tem teologias temáticas esses assuntos, né? Não são todas que trazem, não. São algumas só, né? Então você vê que ela é muito completa nesse ponto aqui, o argumento moral. E ele vem falando, né? Ele tá falando aqui sobre as coisas. A onisciência de Deus. Eu tava estudando a onisciência de Deus na perspectiva calvinista, tá bom? Já até marquei ali. E continua, tá vendo? Muita citação bíblica, como vocês podem ver aqui. Isso é uma coisa que eu gosto do MacArthur. E outra coisa é que ele, quando ele tem que defender aquilo que ele crê, ele defende, tá? Gostando, não gostando, achando bonito, achando feio. E eu gosto disso, tá? Mesmo eu não concordando com algumas coisas dele, ó. Jesus é Deus. Olha o argumento que ele traz aí. Vocês podem pausar o vídeo, tá? Muito bom. Obviamente o vídeo vai ficar um pouco grande, infelizmente. Porque é muito conteúdo pra mostrar. E se fosse mostrar tudo, não ia caber. Mas eu acho que já deu aí, pros irmãos verem aí, né? O que ela tem pra apresentar. Isso é legal. Aqui a parte soteriológica, né? Depois vem aqui a parte escatológica, certo? Então, cara, tem muita coisa legal. Vale a pena? Vale. Vale a pena. Tá bom? Vale a pena mesmo. A do Schaefer, ela é muito mais exaustiva, né? Essa daqui, ela trabalha tudo também e muito bem trabalhado e com detalhe melhor. Ela defende aquilo que ele crê. Então, aquilo que você concorda e tá aqui, e John MacArthur concorda também, você vai ter uma defesa fortíssima sobre esses assuntos. Por isso que eu peguei ela, por causa dessa pegada do MacArthur. Quando ele defende, ele defende mesmo. Tá? Então, aquilo que eu concordo com ele, ele vai fazer uma defesa muito forte aqui. O que ele não concorda, aí eu uso pra conhecer, mas não pra absorver. Beleza? Baita teologia sistemática. Baita teologia muito bem detalhada, que vai ajudar você aí na sua caminhada cristã, com toda certeza. Tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo. Tchau!